Vou te mostrar como fazer esse teste de PH aqui, Kit Teste PH da Maramar, bora lá? Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários, você só encontra aqui, links na descrição. Fala aí seu aquarista, Maurício aqui, pois é, esse teste de PH é muito simples, muito eficiente e rápido de se fazer. Ele é achado facilmente em qualquer pet shop que mexa com aquarismo, paguei aqui no meu 16 pau. Ele vem aqui na caixinha, bonitinho, dentro da caixinha vem esse conta gotas aqui, do teste, certo? Vem esse conta gotas, vem também aqui uma proveitinha, aproveita de teste. Vem aqui, aproveitinho, também vem junto essa tabelinha, tabelinha de testes, vou abrir ela aqui. Abri ela aqui ó, essa tabelinha é muito interessante ó, ela vai aqui do 6,2 até o 7,5. Sendo que aqui do 6,2 até o 6,8, PH ácido, aqui em 7,0, PH neutro e aqui do 7,2 até o 7,5, PH alcalino. Beleza, vamos começar. Primeiramente você vai pegar a proveta, certo? E vai tirar a tampa, detalhe, ela não é de rosca, você não pode querer tirar a tampa aqui ó, como se fosse rosca. Você vai ter que puxar a tampa pra tirar ela. Não vai inventar de querer desenroscar essa tampa aqui ó, senão tu vai danificar a tua proveta. Até porque essas proveta véia são vagabunda, qualquer coisa ela quebra. A minha já tá danificada bem aqui ó, se liga ó, já tá meio aqui rachada. Então, muito cuidado, você vai puxar a tampa aqui ó, pra tirar, certo? Aí você vai fazer o que agora? Agora, você vai coletar a água do teu aquário até essa listrinha aqui ó. Você vai coletar a água até aqui, nem abaixo e nem acima, certo? Bora lá. Olha aí ó, coletei a água do meu aquário aqui ó, no nível, no talo ó. Nem abaixo e nem acima da listrinha aqui, dá pra proveta, certo? Água coletada, agora você vai pegar aqui o contra gotas do seu teste de pH, certo? E vai pingar ó, você vai pingar aqui na água que você coletou, 5 gotas desse produto aqui ó, certo? Ó, vamos lá, 5 gotas, 1, 2, 3, 4, 5. Pingou as 5 gotas, aproveita novamente ó, tapa aqui. Aí você dá uma boa chacoalhada ó, chacoalha, 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 chacoalha aí ó. E espere uns 2 minutos para ver com precisão a cor que a água vai ficar ó. Vou dar um corte no vídeo aqui e em 2 minutos estou de volta. Passaram 2 minutos ó, agora você vai comparar a cor que ficou aqui, a água que você coletou do seu aquário na proveta, com as cores aqui da sua tabela de teste. A água aqui da proveta vai ficar com a mesma cor de alguma cor dessa aqui da tabela ó. Aí você confere aí ó. A minha tá azul ó, não tá aqui em pH ácido ó, amarelo, verde, 7, 0, pH neutro ó. É, tá quase. Tá aqui ó, meu pH tá aqui ó, em 7, 2 ó. Tá vendo ó, 7, 2, a mesma cor, cor da proveta, cor aqui do meu teste de pH ó, 7, 2. Ou seja, o pH da água do meu aquário está aqui ó, em 7, 2, pH alcalino. Viu aí? Muito simples né, de se fazer esse kit teste pH da Maramar. Muito simples, muito fácil e muito rápido. E eu já fiz um vídeo aqui também ensinando a fazer o teste de pH tropical da Labcom. Se você quiser assistir, vou deixar o link do vídeo aí na descrição pra você assistir. Agora eu quero recomendar pra você o melhor curso de aquarismo aí, totalmente online. Onde você vai aprender tudo sobre aquarismo, desde o básico ao avançado. Você vai virar um verdadeiro profissional no aquarismo através desse curso. Vou deixar o link do curso logo aí na descrição do vídeo pra você conhecer, pra você fazer. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal pra você aprender mais sobre aquarismo. E pra você não perder os próximos vídeos. Tamo juntos e tenho um recado rápido aí pra você. Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários, você só encontra aqui. Links na descrição.